Na rua onde aconteceu os tiros, os moradores preferem o silêncio. Segundo a polícia militar, uma equipe do choque estava fazendo um patrulhamento pelo Jardim Nova Esperança, quando decidiu abordar quatro pessoas em atitude suspeita. Neste momento, dois deles fugiram do local, pularam o muro de uma casa e sumiram. Mas logo em seguida, os policiais receberam pelo telefone um pedido de socorro de uma mulher que mora aqui na rua 7 de setembro. Ela contou que trancou as portas de casa porque viu duas pessoas escondidas no quintal. Ela também ligou para o marido, que estava na casa de um vizinho, assistindo a uma partida de futebol pela televisão. E foi ele que encontrou com os policiais aqui na rua e abriu a porta de casa para que os policiais entrassem, para saber se estava tudo ok com a esposa dele. Neste momento, os policiais encontraram com os dois suspeitos, que fugiram da abordagem da Rotam. Naquele momento, um deles se entregou na hora. O outro decidiu atirar contra os policiais. Ele foi atingido e morreu na hora. Com os suspeitos, foram apreendidos quase 5 quilos de maconha prensada, uma pistola 9 milímetros e um revólver calibre .32. O suspeito que se entregou foi levado para a delegacia e deve responder por tráfico de drogas. E o outro decidiu atirar contra os policiais. O que é isso?